Olá, meu amigo, minha amiga! Chegamos no décimo quinto dia desta linda e maravilhosa campanha. Décimo quinto dia desta linda e maravilhosa campanha. Se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Aonde você estiver assistindo, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu lar, e nós estamos na campanha Tempo de Recomeço. Já tem pessoas contando o testemunho desta campanha. Pessoas contou lá na igreja, lá, testemunho que aconteceu nesta campanha. Estou feliz pelo agir de Deus no coração de milhares de pessoas. É Tempo de Recomeço. É Tempo de Recomeço. E hoje é o décimo quinto dia desta campanha. E hoje nós vamos usarmos, por base, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 7, 8 e 9. Está escrito assim, Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por sete caminhos fugirá diante de ti. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo em tudo que tu puseres as mãos. O inimigo pode vir por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá diante de ti. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo em tudo que tu puseres as mãos. Pode acreditar, pode confiar, pode ficar tranquilo, porque seu inimigo vai achar um caminho para vir te atacar. Pois sete caminhos ele fugirá diante de ti. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo. Deus ordenou que a bênção esteja contigo. Ei, é para você mesmo o que eu estou falando. É para você. Você está pensando que acabou, está pensando que tudo acabou, porque os cabelos branquearam, porque as coisas estão meio embaraçadas. Anime-se. Deus, Ele é contigo. Ah, meu pai está doente, minha mãe está doente, meu filho, estou endividado, meu nome está no Serasa, no SPC, não te preocupa. O inimigo pode achar uma brecha para te atacar, mas por sete caminhos ele fugirá diante de ti. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo. Eu estou aqui debaixo da oração, debaixo da palavra. São aqui 30 dias que nós estamos para fazer essa campanha. Hoje é o 15º e eu creio no milagre de Deus. Vamos orar, ora comigo. Acredita no milagre, ora comigo, para um pouquinho aí, ore comigo. Se você não pode falar nada, pelo menos fala na tua alma. Pelo menos incri na cabeça. Querido Deus, oh Pai que estás no céu, eu oro agora, meu pai, por esta pessoa que está aflito. Porque o inimigo achou uma brecha para levantar uma calúnia. Achou uma brecha para levantar uma fofoca, uma mentira. E esta pessoa está agoniada, quer lá bater na outra, quer brigar, quer xingar. Está uma perturbação grande. Mas eu creio, meu pai, na tua palavra. Se o inimigo vier por um caminho, por sete caminhos, fugirá. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo. Que a bênção esteja, meu pai, dentro desta casa, dentro deste lado, no coração desta pessoa que está me assistindo agora. Seja ele grande ou pequeno, seja ele homem ou mulher, seja ele aonde estiver. Que o Senhor alcança agora e repreende todas as artimanhas do inimigo e traga a bênção para esta pessoa. Em nome de Jesus eu determino, eu acredito nesse milagre. Pela autoridade da palavra, creia. Em nome de Jesus, creia. Estou te falando na autoridade do Senhor. Toma posse da tua bênção, do teu milagre, em nome de Jesus. Meu grande abraço. Que Deus abençoe você.